Calma, maninho. Fica aí. Ah, moço, tem como ir mais rápido? É, a gente tá com um pouquinho de pressa. Ha, sem problemas. Essa pista aqui tá livre. Aí, vocês curtem música? Ah, que é isso? Como é que você tirou carteira? Você tá dirigindo na outra mão? Não tô, não. Essa é a pista express. Para o carro, seu maluco! Vai, vai, vai. Para, para, para. Pra cima, pra cima, pra cima. Esquerda, esquerda, esquerda. Ô, ursos, onde é que vocês vão? Rababa, mamum, abibidibobidibibub. Quanto é que falta? O hospital mais próximo ainda fica a 15 quarteirões. Ah, nunca vamos chegar. Calma, espera aqui. Aluguel de bicicletas. Vai, panda, você tem que guiar a gente. Pra onde vamos? É, então, vira pra direita. Não, não, peraí, direita não. Pra esquerda. Esquerda? Cuidado, foi mal. Ei! A gente tá chegando. Vira a esquerda aqui. Agora tá perto. Vai ficar tudo... Pardo, pardo, para. Nós perdemos ele. Ih, foi mal, maninho. Rápido, a gente vai perder ele. Anda! Eu te ajudo, cara. Ih, olha só. Plástico? Hã? Maninho, que bom que você é... Caranguinho mau. O quê? Cadê nosso irmão? Pra onde é que ele foi? Oi! Maninho! Mano! Irmãozinho! Irmãozinho! Cadê você? Irmãozinho! Maninho! Ah, cara, não faz sentido. É como se ele tivesse sumido, sei lá. Por que ele nos abandonou? Estávamos ajudando. Ele não quer ajuda? Aí, você. Você foi o último a ver o nosso irmão. Pra onde é que ele foi? Vidente, leitora de mentes profissional. Não gostou? Seu dinheiro de volta. Talvez alguém ali saiba. Bem-vindos. Eu já esperava vocês. Pardo e Panda. Ah, ela sabe os nossos nomes. Então, em que posso ajudar vocês? Moça, o nosso irmão está perdido. E esse carinha foi o último a vê-lo. Ah, sim. Vocês querem que eu leia a mente do caranguejo, não é? Posso fazer isso? Ah, tá bom. Põe o crustáceo na nossa frente, na bola de cristal. Você vai fazer o quê? Lembra tempero de macarrão instantâneo. Agora, deem as mãos. Espíritos, me conectem ao caranguejo. Juntem o meu ser com a criatura. Ah, sim. Eu vejo muitas coisas. Vejo algo branco. Coberto de pelos. Olhos pequenos. Não fala muito. É ele. Consegue ver onde ele está? Está no pier. Assustado e bem confuso. Parece que ele está indo para um barco. O quê? Um barco? Onde é que ele vai? De volta para o lugar onde tudo começou. De volta para a esposa. Guadalupe. Calma aí. Quem é essa? Não é um homem grisalho divorciado chamado Estevão? Estevão? Não, moça. Ele é um urso que gosta de geladeira e culinária refinada. Acho que não. Não é o que eu estou vendo. O quê? Eu acho que é sim, moça. É o nosso irmãozinho. Sabemos tudo sobre ele. Então, por que perderam ele? Talvez vocês sejam irmãos ruins. O quê? Passou dos limites, moça. Isso tudo aqui é muito esquisito. Talvez ela nem seja uma vidente de verdade. O quê? Como ouça? Aquele corvo nem é de verdade. E a sua bola de cristal é um globinho de neve. É uma. Tá bom. Então, o que eu estou pensando? Não, é de verdade. Não consigo dizer. Não é porque você não sabe. Você é uma farsa. Eu não vou te escutar. Não, blá, blá, blá.